O perispírito é um corpo semimaterial Que nós usamos no mundo espiritual Erraticidade não é o lugar pra onde vamos quando erramos E sim naquele tempo que uma encarnação lá vai esperamos Pneumatografia é a escrita direta E a tipologia são batidas pela peça Ectoplasma, ectoplasma é o fluido Que materializa uma alma Ectoplasma, ectoplasma é o fluido Que materializa uma alma Fluido vital é o que nos mantém vivos Anima um corpo para eu cantar contigo Existem espíritos em puros letros levianos Pincel dos sábios, batidores e mais uns quantos Transfiguração é uma palavra bem maneira O médium comunica e muda sua cara inteira Ectoplasma, ectoplasma é o fluido Que materializa uma alma Ectoplasma, ectoplasma é o fluido Que materializa uma alma